Mais 174 medicamentos vão chegar às farmácias com preços mais baixos. A redução é de 12%. Suspensa a comercialização de planos de saúde de seis operadoras. E veja também, liberados mais 11 milhões de reais para municípios em estado de emergência no Rio Grande do Sul. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Número de inscritos no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, já passa de 156 mil. As inscrições vão até sexta-feira. Pesquisa quer diversificar a matéria-prima fornecedora de biodiesel no Brasil. E aposta em alternativas menos poluentes e que geram renda ao pequeno produtor. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de hoje, mais 174 medicamentos vão ficar livres dos tributos PIS e COFINS. O desconto chega a 12%. Agora são 1.645 remédios que chegam mais barato ao consumidor. Mais 174 produtos ficam livres da cobrança dos tributos PIS e COFINS. Os medicamentos, para o consumidor, devem ficar em média 12% mais baratos. Já são 1.645 medicamentos na chamada lista positiva. Os medicamentos são medicamentos para hipertensão, prevenção de infarto, alguns anti-inflamatórios para artrite, artrose e medicamentos para câncer, leucemia também. São doenças crônicas, geralmente, e o paciente não pode ficar sem. Quase todos os medicamentos de tarjas preta e vermelha estão isentos do imposto. O objetivo é reduzir o custo para a população de produtos usados no tratamento de doenças crônicas e degenerativas. A chamada lista positiva representa mais de 75% de todos os medicamentos comercializados no país. Depois de um acidente vascular cerebral, o empresário Gastão Jorge, de 65 anos, usa com frequência dois medicamentos que estão na lista. Para ele, a redução é significativa, já que o preço desses produtos de uso contínuo é alto. É muito importante porque, sobretudo, as pessoas que dependem de drogas de uso continuado e que você não pode, é uma questão de sobrevivência, você tem que viver com elas até o fim da vida, é importante que seja, que haja uma redução de custos, né? A lista completa de todos os medicamentos isentos já está disponível no site da Anvisa. A comercialização de planos de saúde de mais seis operadoras foi suspensa pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. As prestadoras terão 30 dias para transferir a carteira de consumidores para outra operadora, mantendo todos os serviços e direitos aos beneficiários. Para saber a lista das empresas, basta acessar o site da Imprensa Nacional. E mais 30 milhões de reais vão ser repassados para reforçar campanhas de vacinação em todo o Brasil. O reforço financeiro será para a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e complementação das campanhas contra a gripe e também HPV este ano. O repasse de mais de 30 milhões de reais vai para 20 estados mais o Distrito Federal. A distribuição dos recursos fica a cargo do Fundo Nacional de Saúde. Uma nova regra do Banco Central determina que as transferências de dinheiro feitas de forma eletrônica e enviadas com erros de informação deverão ser devolvidas no prazo máximo de uma hora. Erros como identificação do destinatário ou da finalidade da transação. A medida entra em vigor em maio do ano que vem. O prazo para a devolução da transferência, conhecida como TED, conta a partir do recebimento da transação pela instituição financeira. Antes não era necessário um prazo para essa devolução, o que acabava gerando reclamações dos clientes de serviços bancários. Uma lei publicada hoje determina que os benefícios de assistência social e de atividades rurais sejam pagos preferencialmente às mulheres. A nova regra entra em vigor daqui a três meses. A preferência de pagamento às mulheres já existe para a política de transferência de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, que é o Bolsa Família. O cidadão pode enviar sugestões sobre uma possível restrição do trânsito de veículos de carga em um trecho da rodovia 040 entre Lusínea, no estado de Goiás, e Brasília, no Distrito Federal. A medida é para melhorar o fluxo de veículos e diminuir o tempo de viagem e engarrafamentos, principalmente nos horários de pico. Pela proposta da ANTT, veículos pesados, acima de três eixos, como as carretas, por exemplo, ficariam proibidos de transitar entre 5 e 9 da manhã e entre 4 da tarde e 9 da noite. A medida seria válida nos dias úteis e nos dois sentidos da BR-040, como a forma de diminuir engarrafamentos na via. Quando a gente tira o veículo pesado, a gente acaba reduzindo o número de acidentes, né? Mesmo assim, a gente vai estar operando com alguns guinchos para retirar os veículos que quebrarem ou pequenos acidentes de forma mais rápida, né? Isso também vai contribuir para a fluidez da via. Está em consulta pública uma proposta para restringir o fluxo de veículos de carga neste trecho da rodovia, que liga Brasília, no Distrito Federal, à Lusíânia, no Estado de Goiás. As sugestões podem ser enviadas até o dia 15 de agosto. Ricardo trabalha como motorista há 20 anos e dirige atualmente uma carreta em que chega a transportar até 50 toneladas. Segundo ele, a restrição pode atrapalhar no trabalho, mas o assunto deve ser discutido. A gente tem que ver os dois lados da moeda, né? Tem que ser seguro tanto para mim como para o carro de passeio, né? Aí tudo vai em questão da conversa, né? A segurança da população em primeiro lugar, tanto não só da população como a nossa, né? Antônio Vicentim, também caminhoneiro, conta que passa por esse trecho da BR-040 pelo menos uma vez por semana. Segurança é prioridade para quem está na estrada. Se for para melhorar, que seja feita a mudança. Já o seu Juarez, que é aposentado e mora na beira da rodovia, acredita que a medida pode comprometer o abastecimento de alimentos da cidade de Brasília. É, tem que discutir isso aí para ver direitinho, né? Porque a população de Brasília depende, a alimentação do pessoal de Brasília vem tudo aqui do Estado de Goiás. E se reduzir pode ficar um pouco meio complicado. Segundo a ANTT, a restrição de veículos pesados no trecho da rodovia seria uma medida temporária e paliativa, até que sejam realizadas obras na rodovia. A agência já vai implantar agora algumas melhorias, como realocação de pontos de ônibus, fechamento e abertura de alguns acessos de forma da fluidez. E existe também uma previsão de implantação de obras de grande porte na região. Entre os dias 10 de junho e 14 de julho, mais de 10 mil veículos que transitavam pelo Brasil foram fiscalizados e mais de 1.400 autos de infração foram emitidos. Os números são de um balanço preliminar das ações da Copa de 2014, divulgado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O relatório também aponta que quase 3 milhões e meio de pessoas usaram as linhas de transporte rodoviário interestadual para as 12 cidades-sede. Os estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia, Roraima e São Paulo têm até o dia 19 de setembro para aderir ao convênio de repasse de recursos para implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. Cada estado pode receber entre R$ 350 mil e R$ 400 mil para compra de equipamentos e ações de apoio à segurança alimentar e nutricional. Todos os detalhes estão no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Para aumentar e diversificar a matéria-prima fornecedora de biodiesel no Brasil, a Embrapa faz pesquisas com o óleo de Dendê e o de Macaúba. A ideia é reforçar o potencial dessas oleaginosas e ainda gerar renda para os pequenos produtores. O percentual de mistura do biodiesel ao diesel tradicional derivado do petróleo passou de 5% para 6% desde o dia 1º de julho. E em novembro, esse valor sobe para 7%. Atualmente, 70% do biodiesel brasileiro é composto por óleo de soja. Mas a ideia é diversificar essa matéria-prima. De olho no potencial dessa fonte de energia renovável, que polui menos e ainda pode gerar renda para pequenos agricultores, a Embrapa desenvolve várias pesquisas com plantas oleaginosas que podem virar combustível. Uma delas é o Dendê. O óleo de Dendê, velho conhecido da culinária brasileira, é uma das principais opções para a produção de biocombustível. A planta de origem africana é comum no norte e nordeste do Brasil, mas o desafio agora é adaptar a espécie exótica a outros biomas, como o cerrado, além de reduzir impactos ambientais. O Dendê sempre foi cultivado em áreas trópicas úmidas, tropicais úmidas, e em áreas de floresta, não só no Brasil, como também em outras regiões, como no sudeste da Ásia. E aqui nós estamos adaptando ele para o cultivo em áreas altas, como a região do cerrado, alta e seca. Então a gente está fazendo a adaptação dele, selecionando as melhores plantas, exatamente para a gente quebrar esse paradigma produzido em Dendê na região de terras altas e secas. O aproveitamento do óleo da macaúba, planta típica do cerrado, também está sendo estudado. A gente está conduzindo elas aqui em sistema de produção, cruzando as melhores com a luta, as melhores, as mais resistentes, exatamente para a gente poder ter uma planta adaptada à produção agrícola de forma sustentável. Projetos da Embrapa Agroenergia para diversificar a matéria-prima do biodiesel recebem investimentos de cerca de 23 milhões de reais. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o Brasil deixa de importar 600 milhões de litros de óleo diesel por ano a cada ponto percentual de biodiesel presente na mistura. Ou seja, com 7% de biodiesel a partir de novembro, o país vai deixar de importar 4,2 bilhões de litros de óleo diesel do petróleo. Mas os benefícios dessa mistura vão além. Além do ganho ambiental, em termos de sustentabilidade, você tem um ganho social também ao se incluir esses pequenos agricultores no contexto. Hoje no Brasil, quase 600 municípios participam da política de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Uma das propostas é levar alimentos mais saudáveis a programas de assistência social e escolas públicas. Na plantação do Seu João, agricultor familiar, tem alface, cenoura, beterraba e mandioca. A área de plantio é pequena, mas é daqui que ele tira o sustento da família. A gente planta de tudo um pouco, por sustento. Os produtos cultivados pelo João são comprados diretamente pelo governo, uma forma de garantir o preço dos produtos sem prejudicar o agricultor familiar. Os produtos não passam pelos chamados atravessadores e garantem um lucro maior para os produtores familiares. Os produtos comprados pelo governo são doados a restaurantes populares, coisinhas comunitárias e bancos de alimentos. E também há entidades socioassistenciais como essa de Unaí. Aqui são abrigados cerca de 100 idosos. A vice-presidente da entidade garante que os alimentos são sempre muito bem-vindos no local. Com certeza ajuda e muito. E muito. Quando o caminhão encosta aqui no abrigo, até os residentes ficam felizes, porque sabem que está chegando algo para eles. É de qualidade muito boa. São quase 600 o número de municípios em todo o Brasil que estão aptos a participar da política de aquisição de alimentos do governo. O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Arnoldo de Campos, explica as vantagens de comprar diretamente do produtor. Hoje nós conseguimos pagar diretamente na conta do produtor. Na medida em que o produtor entrega o produto para a instituição, o poder público local assegura que esse produto chegou na qualidade, na quantidade, ele preenche o sistema, o agricultor emite a nota, o sistema gera a folha de pagamentos, o dinheiro cai na conta do produtor. Ele saca com o cartão, utiliza da forma como quiser. Então há uma simplificação. O que antes demorava 60, 90 dias para a gente ter o retorno da execução do programa, hoje nós acompanhamos em tempo real. Foram publicados hoje documentos sobre vítimas da repressão política durante o regime militar na Argentina e no Brasil. Os documentos foram enviados ao Brasil pelo governo argentino. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que está no Palácio do Planalto e de lá traz os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, muito boa noite a você e a todos. Renata, esses documentos trazem informações sobre a prisão e o desaparecimento de 11 cidadãos brasileiros na Argentina e de 6 argentinos no Brasil. Há também informações sobre o monitoramento contra o ex-presidente brasileiro João Goulart no período em que ele estava exilado na Argentina depois do golpe militar de 1964. Segundo o coordenador, ou melhor, segundo o secretário executivo da Comissão Nacional da Verdade, os documentos mostram que as polícias dos dois países atuaram em conjunto na repressão aos opositores políticos. O que esse conjunto de documentos revela, acho que em primeiro lugar, é a intensidade da cooperação entre as polícias políticas, entre os serviços de inteligência das forças armadas dos dois países, na vigilância e perseguição de exilados em ambos os países. Um caso emblemático que surge dessa documentação, que foi destacado inclusive pela própria Comissão da Argentina, é o caso do ex-militar e exilado brasileiro Joaquim Pires Cerveira, que foi major do Exército Brasileiro e foi ao exílio, combateu a ditadura. Nesse conjunto de documentos aparece uma comunicação do Serviço de Inteligência da Marinha Argentina, à província de Buenos Aires, um documento que deu entrada na Polícia de Buenos Aires no dia do sequestro do Cerveira e que mostra essa cooperação na área da fronteira, inclusive envolvendo a Polícia Federal na cidade de Uruguaiana. Bem, integrantes da Comissão Nacional da Verdade se reuniram hoje com a embaixadora norte-americana, Liliana Ayaldi. Eles foram agradecer os documentos enviados ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos. Os textos produzidos pelo Departamento de Estado americano entre 1967 e 1977 tratam sobre a conjuntura brasileira e estavam protegidos por sigilo. As autoridades dos Estados Unidos se comprometeram a continuar esta cooperação e enviar outros documentos sobre o período, mesmo depois da conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que está prevista para o fim deste ano. Paulo Sérgio Pinheiro, que é integrante da comissão, explicou de que forma esses documentos auxiliam no trabalho do grupo e ajudam a conhecer melhor a história do Brasil durante o regime militar. O que nós estamos interessados em saber é o funcionamento dos agentes do Estado brasileiro que praticaram crimes, como a tortura, desaparecimento e tudo isso. Um dos documentos é muito explícito nisso, em detalhar toda a problemática da tortura em algumas unidades policiais no Brasil. Tanto os documentos enviados pelo governo argentino quanto os que vieram dos Estados Unidos estão disponíveis para consulta na página da Comissão Nacional da Verdade na internet. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Mais de 11 milhões de reais foram repassados ao Rio Grande do Sul para combater os efeitos das inundações que atingiram o Estado nas últimas semanas. O dinheiro é para o restabelecimento de serviços, como desobstrução de ruas, limpeza de bueiros e recuperação de vias que permitam a circulação de pessoas, inclusive estudantes e comunidades rurais isoladas pela chuva. E foi reconhecida também a situação de emergência em 12 municípios do Amazonas, Minas Gerais e Bahia, por desastres naturais. No Amazonas, três cidades tiveram decretada a situação de emergência pelas inundações. No Maranhão, o município do Paço do Lumiar foi atingido por alagamentos. Já os municípios baianos de Malhada e Sítio do Mato sofrem com a seca. Sete cidades mineiras, que também sofrem com a estiagem, tiveram decretada a situação de emergência. A decretação dessa situação de emergência agiliza o repasse de recursos federais para essas cidades. O número de inscritos no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, já passa de 156 mil. O prazo de inscrições vai até sexta-feira. Na segunda edição deste ano, o sistema oferece mais de 289 mil vagas em cursos técnicos de graça em 466 municípios. A segunda edição deste ano do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, já teve mais de 156 mil inscritos nos cursos oferecidos em todo o país. Para participar, os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2013, e não ter tirado nota zero na redação. Na segunda edição deste ano, o SISUTEC oferece mais de 289 mil vagas em cursos técnicos gratuitos. Os interessados ainda têm até às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira para finalizar a inscrição. É uma grande oportunidade, porque os cursos técnicos têm uma alta empregabilidade pela característica prática da formação que eles conferem. Normalmente, a pessoa que termina um curso técnico facilmente consegue, após o curso, o seu emprego. Entre os cursos com maior número de vagas ofertadas, o campeão é o de técnico em logística, com 40 mil vagas. Logo em seguida, vem os de segurança do trabalho, técnico em enfermagem e informática. Do total de vagas do SISUTEC, 85% são destinadas a estudantes que cursaram o Ensino Médio em escola pública ou na rede particular como bolsistas integrais. O curso de logística, além do grande número de vagas disponíveis, é um dos que tem maior procura por parte dos candidatos. O estudante Edson faz o segundo semestre do curso de logística. Depois de ter concluído o Ensino Médio há 30 anos, decidiu buscar uma especialização. Conseguiu uma vaga na primeira edição do SISUTEC deste ano. Tenho aprendido até aqui muita coisa boa, porque de início eu pensava que logística seria apenas na área de estoque, na área de armazenamento. Mas com esse curso, fazendo esse curso, tenho descoberto que logística abrange muitas outras áreas, como gestão de compras, gestão de pessoas, gestão de transportes e também de estoque. A inscrição deve ser feita pela internet no site do SISUTEC e o candidato pode fazer até duas opções de cursos. As aulas para os selecionados começam no segundo semestre deste ano e são em instituições de ensino públicas e particulares e em entidades do Sistema S, como Senac, Senai, SESI e SESC. Tudo é feito de forma digital. Ele pode aderir às cotas, mas se ele aderir às cotas, depois, no período da matrícula, ele tem que estar com as suas comprovações. E aí, esperar na próxima terça-feira o resultado da chamada e comparecer à escola com os documentos para efetivar a sua matrícula. E termina logo mais, às 23 horas e 59 minutos, o prazo de adesão à lista de espera da Política Nacional de Acesso ao Ensino Superior em universidades particulares. Os estudantes interessados devem acessar a página do Ministério da Educação. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.